Ali Ah Dime, é agato É roto E eu não E? Eu não. Debil, mole, eu estou aqui para ver que você não há mais. Ajuda, no. Ajuda. Ajuda, você não está. Eu já estou aqui no fundo, mole, eu não estou aqui no fundo. É melhor. Vícale. E aí? Ei, você pode te fazer isso agora. E aí? Co? E aí? 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 E aí?